Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrado, você quer sentar concentrado Eu tô no bailão com copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão com copão na mão E ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão, no bailão Oi! Ela joga o bundão no bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão Senta concentrado, fica concentrado Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrado, fica concentrado Eu tô no bailão com copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão com copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Senta concentrado, fica concentrado Se quiser misericórdia, misericórdia Legenda por Sônia Ruberti